Fala galera, o Welton aqui. Você está no canal Tec se arrecione sem mais delongas. Vou mostrar para você hoje como é que você vai fazer quando você reseta o roteador. Isso aí, eu vou pegar como exemplo da Multilase, porque muita gente tem essa dúvida aqui, a gente já gravou vários vídeos, mas o pessoal pediu para a gente fazer no celular. E hoje eu vou fazer no celular junto com você, como é que você faz para restabelecer a conexão depois que você reseta o roteador, é isso mesmo. A gente vai explicar de maneira simples, clara e fácil como que você vai fazer isso. Se você quer saber como que se resolve o problema de conexão, se você resetou o seu roteador, você tem que ficar até o final desse vídeo e você já sabe o que você precisa fazer. Dá um like aqui, isso, dá um like, 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 like aqui, se inscreve no canal e não deixa aí, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que também precisam saber dessa informação, beleza? Sabendo disso tudo, não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, show de bola, que no Instagram a gente também fala de outras coisas e o que está acontecendo por trás dos bastidores, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá para o celular que eu vou te mostrar no roteador da Multilaser como é que a gente vai fazer isso de maneira simples, fácil e rápida. Bora lá para o celular. Música Então galera, beleza? Eu vou mostrar para você como é que se resolve esse problema de conexão de uma vez por todas. Resetou o roteador e não está funcionando na internet, vem cá comigo que eu vou te mostrar de maneira rápida, simples e fácil. A gente está aqui com o roteador da TP-Link, eu vou conectar aqui nesse carinha, ó, vou lá, vou procurar aqui, ó, roteador da Multilaser, desculpa, Multilaser. Vou conectar nesse cara, beleza? Ó, conectei em ele, ele foi resetado, está com Multifabrica, beleza? E aqui meu celular já está identificando que ele está sem internet, beleza? Assim que vai acontecer no seu, vai identificar que está sem internet e aí ele vai perguntar para você se por um acaso você quer que continuar nesse roteador que está sem internet, você vai dizer que sim, beleza? Então, feito aqui a conexão, beleza? A gente já está conectadinho nele. O que você vai fazer é digitar o número do IP dele. Como é que a gente faz para conseguir esse número do IP dele? É muito simples, você vai olhar na etiqueta embaixo do seu roteador, vai aparecer aí o número dele. Então, eu vou digitar aqui, ó, 192.168.0.1. Lembrando que esse é o roteador da Multilaser, e o Multilaser geralmente usa 0.0.1, TP-Link também usa 0.0.1. Então, você vai simplesmente digitar esse número aqui, tá? Que é o número de acesso, digitou ele lá, você vai colocar para acessar aqui, colocando ir. No seu teclado. Aqui, ó, é bem simples. Aqui é o usuário e senha do acesso do roteador. Não é usuário e senha do Wi-Fi. Não é, eu vou repetir. Ó, não é usuário e senha do Wi-Fi. Não é. Ó, não é do Wi-Fi. Beleza? Aqui é a de acesso. E a de acesso, de fábrica, vem a de mim. Também isso para o Multilaser. Os outros roteadores podem usar outro tipo de senha. Falta dizer, olha a etiqueta que está colada embaixo do seu roteador. Dê um OK. Ele vai vir para essa interface. Galera, é aqui que está o segredo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, grandinho para você entender. Porque as informações do PPPoE, principalmente você que usa o provedor local, você precisa dessas informações. Porque são elas que fazem com que o provedor reconheça que é você e libere o plano que você contratou, tá? Então, no seu plano está liberado 100 megas, o usuário do PPPoE vai liberar 100 megas. Se você logar com usuário e senha de outra pessoa, é como se fosse usuário e senha de um e-mail, por exemplo. Vai dar as informações que são as suas informações. Então, é muito importante que você tenha essas informações de usuário e senha do PPPoE. Quem que tem? O seu provedor. Então, se você não tem essas informações, você vai procurar o seu provedor que ele vai te fornecer as informações do PPPoE, beleza? De posse das informações, o que você vai fazer? Você vai preencher, é justamente o PPPoE, é um nome de usuário e uma senha, assim como você coloca no seu e-mail, tá? Essas informações é que permitem você autenticar. Tudo que você usa hoje para autenticar. Facebook, você não usa usuário e senha? Instagram, você não usa usuário e senha? Seu e-mail, você não usa usuário e senha? Então, aqui no PPPoE você vai usar usuário e senha. Volto a repetir, aqui está o segredo da sua conexão, principalmente se você usa provedor local, que é o PPPoE. Raras vezes que você não vai ter. Se você não tem isso, se o seu roteador está conectado direto, o seu roteador conecta direto no aparelhinho de internet, talvez você nem precisa disso, você só vai precisar deixar essa opção aqui marcada, tá? Se você, se o seu provedor deixou outro equipamento aí que você liga o seu roteador nele, provavelmente é só você deixar marcada essa opção que tudo vai funcionar para você. Feito isso, você vai colocar o usuário e uma senha. Isso aqui é fictício, tá? Eu criei aqui um usuário e uma senha só para você ver. Então, isso aqui não é padrão para todo mundo, tá? Isso é só para você entender. Feito isso, o que você vai fazer? Com as informações de conexão, você já está navegando. Seria o suficiente para esse roteador já me dar a internet. Mas eu tenho que ir lá, eu configurar a parte de Wi-Fi. Então, o que você vai fazer? No Multilaser, você clica aqui na parte do avançado, porque agora, depois desse vídeo, você não é mais um usuário comum. Você é um usuário avançado. Clicou aqui no avançado, beleza? Você vai vir aqui, eu vou te ensinar agora como configurar o Wi-Fi de qualidade. Top, rápido e fácil. Eu vou falar para você, aqui é dedicado, rápido e fácil, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, nessa abinha, que é essa aba sem fio, clica nela. Aqui, eu já criei duas redes para facilitar. Aqui, onde está escrito SSID, o SSID é o nome do seu Wi-Fi. Anota isso aí que eu estou falando para você agora. Isso aqui, essa expressão SSID, é o nome do seu Wi-Fi. Nesse caso aqui, como eu tenho primário e secundário, quer dizer que eu posso ter duas redes com nomes diferentes. Então, nesse caso aqui, eu já tenho duas redes com nomes diferentes, está aqui. Então, criei o nome da rede Wi-Fi, pode ser o nome que você quiser. Eu, por exemplo, aqui criei TechService One, igual você está vendo aqui, e deixei o Multilaser aqui também, beleza? Outra coisa que você vai precisar fazer é mexer aqui, galera, essa parte de canal aqui. Aqui é o vilão da sua internet não funcionar. Então, se você quer que a sua internet funcione bem, você precisa trabalhar bem essa questão de canais, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que você sabe em qual canal você precisa colocar a sua rede Wi-Fi, tá? Eu vou deixar o card linkado aqui para a gente deixar esse vídeo mais rápido e dinâmico. Nesse caso, o canal mais livre aqui, perto de mim, é o canal 7. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar para o canal 7. Segundo, você vai fazer isso aqui, ó, mudar a largura de banda. Quando eu mudo a largura de banda, o que eu estou falando para o meu roteador? Eu estou falando assim, cara, em vez de você espalhar o sinal para todo o contrecanto desordenado, você vai só espalhar nessa faixa aqui, ó, que é a faixa de 20. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu coloco o canal para operar aqui na faixa de 20, é mais ou menos, ao invés do sinal ele funcionar assim, ó, ó, todo doido assim, ele vai funcionar um sinal mais assim, ó, mais fechadinho, como se fosse assim, ó, mais fechadinho. Então, quer dizer, ele não vai deixar que as interferências entrem por aqui, ó, consequentemente eu vou ter uma conexão mais livre, beleza? Então, coloquei no canal, coloquei aqui, clico em salvar, pronto, o usuário e senha já estão funcionando. Simples assim, simples assim, você só vai fazer isso aqui que eu vou falar para você agora, ó, vou vir aqui, ó, na segurança da rede sem fio, deixei ele carregar para mim, ele está tentando conectar de novo aqui, só um minutinho, vai conectar. Porque a gente desconectou, talvez, informações normal que ele fosse desconectado e conectado, conectasse novamente, tá? Deixa eu só ele logar aqui para mim de novo, vou dar um aqui, um editar, ó, se acontecer isso com você, apaga o que está escrito antes do último número e clica em enter de novo. Deixa eu só verificar se ele está conectado no roteador certo, tá? Conectado no multilaser, ele está sem internet, nós já sabemos, porque a gente está configurando ele, beleza? Então, ó, como a gente falou aqui, eu vou vir aqui, ó, na aba sem fio, de novo, ó, configurar a rede sem fio, beleza? E aqui eu coloco a senha, tá? Espera aí que ele saiu, só um minutinho, voltar aqui, beleza? E aqui, ó, muito simples, você vai só colocar a senha do Wi-Fi para funcionar, beleza? Sempre deixa, galera, WPS desabilitado, tá? Se você deixar isso aqui habilitado, as pessoas vão conseguir acessar o seu Wi-Fi, então sempre deixa WPS desabilitado, não esquece disso, tá bom? Então, coloquei a senha, você escolhe a senha da sua rede aí, aqui nesse caso tem duas redes, eu posso até escolher qual rede eu vou colocar a senha. Cara, tá pronto, é isso que você precisa fazer, é o básico para o seu roteador funcionar e acabar com esse problema aí, de que você não está acessando a internet. Lembra do que eu falei lá no começo, usuário e senha do PPPOE, beleza? Então, só por essa dica aí, vai lá, se inscreve aqui no canal, não custa nada, é de graça, não demora. É só você clicar aqui nesse link que está no cantinho do seu vídeo, ou só você clicar no link que está abaixo aí no seu comentário. Tem link na descrição, se inscreve aqui, não dá like nesse vídeo e compartilha para quem precisa. Exatamente, aguarde novos vídeos aí, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho